Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Hoje estou aqui para falar sobre algo bem interessante. Eu vi uns vídeos de uma sociopata que tem canal no YouTube americano que eu traduzo aqui para vocês sempre que eu acho interessante o assunto e alguns shorts, alguns vídeos curtos que ela gravou no canal dela que eu peguei algumas partes mais importantes na minha opinião e venho aqui compartilhar com vocês para a gente ter mais conhecimento, saber exatamente como eles funcionam, como elas funcionam. O caso aqui é uma mulher narcisista, sociopata, porque todo psicopata e sociopata é narcisista também, mas um grau mais elevado na perversidade e na maldade. Tá bom? Então vamos lá. Antes de começar, quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui comigo, deixa seu like se você gostar do conteúdo, sempre apareça aqui, é sempre muito bom para mim ter vocês aqui, comentário de vocês que ajuda outras pessoas que vêm aqui assistir os vídeos também. Deus abençoe a vida de todos vocês, aproveitem também e se inscrevam aqui no canal e eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp para vocês entrarem lá que eu mando alguns vídeos, mando algumas informações e quando temos live em grupo eu mando o link por lá também, ok? Então vamos lá gente, essa sociopata fala, ela ensina né, como que você pode descobrir que alguém é sociopata e ela diz que ela faz esses testes para ela também descobrir quem é e quem não é sociopata. Veja bem, tudo para eles é um jogo e eles fazem testes com a gente o tempo inteiro. Como nós não fazemos isso com as outras pessoas, porque a gente tem que fazer na vida né, temos propósito para viver aqui de Deus na nossa vida, a gente não vive uma vida de joguinhos né, graças a Deus por isso, mas eles vivem, é a vida deles, para eles tudo é um jogo, não existe realidade, é um mundo de fantasia que eles criam lá onde eles são uma pessoa perfeita, linda e maravilhosa. Então eles também vão fazer testes para descobrir quem são narcisistas, sociopatas e psicopatas também, porque eles têm que estar no controle, eles têm, tudo é na defensiva, tudo eles acham que vão atacar eles e elas, então eles têm que estar no controle de tudo, paranoicos muitas vezes e naquela vigilância total para se proteger né, que na verdade é só para depois atacar aquela pessoa quando eles se sentirem atacados. E ela fala que a primeira coisa que ela observa são os olhos, olha o olhar como é importante, eu falo aqui no vídeo sobre isso também em alguns vídeos, ela fala o olhar deles, ela fala nosso olhar é morto, e ela fala eu tive que me treinar para piscar mais vezes, para não deixar as pessoas assustadas, porque eles não piscam, você pode ver, vou deixar um dos vídeos dela aqui para vocês, depois dá uma olhada, o olho dela é um olho totalmente morto, você vê que é sem vida, é caído né, não é porque é caído que todo mundo tem olho caído gente, que vai falar que é sociopata, você consegue ver e não só isso, pede sempre a confirmação de Deus, discernimento de Deus tá, não vai aí achar que a pessoa tem um olho e vai começar a falar que todo mundo é sociopata, ok, isso não é legal para você nem para ninguém, mas é um conjunto de coisas, você tendo conhecimento e o principal que é o discernimento de Deus, a confirmação de Deus, daí ó, não tem sombra de dúvidas, mas olha o que ela diz, o olhar, sim o olhar é a janela, não só do sociopata que ela diz que é esse olhar de morto, quando a gente se relaciona com essas pessoas, você pode perceber, você que é empata, que tem uma sensibilidade maior, só de olhar no olhar dessas pessoas, você consegue sentir o que vai lá dentro deles e delas, já aconteceu isso comigo algumas vezes e é meio assustador até, mas a gente consegue olhar, muitos deles desviam o olhar, não conseguem olhar como nós olhamos, porque eles sabem disso e muitos e muitas usam óculos escuros também para evitar isso, tá, porque dá para ver a maldade no olhar deles, em muitos momentos dá para ver sim, é que nem o choro, né, o choro deles, você percebe a diferença, assim como no olhar, você vê que é um olhar opaco, é um olhar vazio, quando é sociopata, psicopata, é um olhar assim, que assusta mesmo, né, intimidador muitas vezes, eles usam o olhar também para seduzir, quando é mais psicopatia também, então a gente consegue sentir, a nossa intuição grita, falando que tem algo de estranho e diferente ali, é que antes de ter a revelação não dá para saber, o choro é a mesma coisa, eles conseguem fingir, só que você vai ver que quando a gente chora, é com emoção, é com sentimento, então você vai, você chora, movimenta essa área aqui, né, movimenta aqui, movimenta aqui, cai lágrima de verdade, é expressão corporal, com eles você só vê aquela coisa, aquela cara assim de coitadinho, coitadinha, você vê uma ou outra lágrima, se é que cai, porque normalmente nem cai a lágrima, fica só aquela coisa assim meio, parecendo que está chorando, chorando, mas você não vê, né, no resto, não tem, não tem o choro, não tem nada, então a gente percebe que é fingido, agora que temos o conhecimento, então ela diz que a primeira coisa que ela observa são os olhos, porque ela diz que tem esse olho aí, que quase não pisca, que ele olhar que assusta as pessoas e ela acabou aprendendo, treinando ela mesma para piscar mais vezes, isso existe, é real, deixa aqui o comentário depois para falar para mim, se vocês também já passaram por isso, se já perceberam esse olhar de morto e que fica lá assim, né, te olhando, já aconteceu comigo, umas duas, três vezes, e realmente é algo que incomoda, mas não tenha medo não, não se intimide por isso não, porque eles não são nada perto do nosso Deus que habita em nós, ok? Aqui é o conhecimento para a gente saber, é como reconhecer, e aí, ó, já fica longe, porque ali é bucha, é problema, é confusão, é trevas, aí ela continua dizendo que não tem muitos sociopatas entre nós, mentira, ela fala, é só de 1 a 4% da população, não creio, tem muito mais por aí, lógico que eles não querem, né, que todo mundo fique sabendo disso, não tem como saber isso, de verdade, o que eu digo é baseado na minha experiência, e o meu convívio eram tantos, que ali eu já digo que tem muito mais do que até 30% aí, entre nós, tá? Incluindo sociopata, psicopata, narcisista, é lógico que eu creio que tem muito mais narcisista do que sociopata, psicopata, mas ainda assim são muitos, muito mais do que dizem por aí, nessa faixa aí de 1 a 4%, e ela continua dizendo que os sociopatas bem-sucedidos fica muito difícil de identificá-los, identificá-los, né, porque eles fingem, ela fala que são os sociopatas de sucesso, ela fala que do mesmo jeito que ela testa os narcisistas, ela também testa os sociopatas, e como eu falei aqui no começo, com a gente é tudo assim, é teste atrás de teste, então, como a gente não age como eles, a gente não sabe, né, a gente não tem essa malícia deles, então você não percebe, passa despercebido, e eles estão ali, ó, com tudo planejado, então cada coisa que eles falam, seja uma passividade agressiva, seja um elogio, ou até mesmo a maneira de falar com você, uma mensagem que manda, e eles observam tudo, enquanto você tá respondendo, eles estão te analisando, eles estão conhecendo mais e mais e mais de você, tuas fortalezas, tuas fraquezas, pra depois vir armado, armada, né, no sentido de usar isso pra te atacar, pra já começar a te enfraquecer, causar danos na sua vida, na sua área emocional, físico e espiritual, tá bom? Porque eles vêm pra roubar, matar e destruir, mas Deus é maior em nossas vidas. Daí ela explica aqui o que ela faz também, porque ajuda muito, ela diz que ela começa a fazer coisas, né, gestos e falar algumas coisas, ela fala, faço coisas ridículas, para ver se eles vão se espelhar em mim, por exemplo, quando você boceja, é normal, é automático, né, a pessoa que também tem empatia, ela começa a bocejar, mas com eles isso não acontece, outra coisa que acontece, quando a gente tá falando com alguém, a pessoa começa a gesticular, é normal da gente, sem perceber inconsciente, de também fazer isso, né, é natural da gente. Quando eles espelham a gente, é no sentido de manipular, porque eles usam isso pra nos conquistar, ganhar nossa confiança, criar aquele vínculo traumático, pra depois você não conseguir mais sair dali, eles poderem te abusar, abusar e abusar. E aí ela continua falando, que aí depois o que ela faz? Ela finge várias emoções, porque tudo pra eles é um teatro, né, ela chega ali, deve chorar, finge que tá acontecendo uma coisa muito triste, e ela observa pra ver qual vai ser a reação dessa pessoa, se a pessoa vai ter empatia, eles vão perceber logo ali, se a pessoa é ou não como eles. Como pra nós, a gente consegue identificar quem são como nós, porque como tem o padrão deles, de funcionamento por não terem empatia e amor, a gente também consegue identificar um padrão, né, daqueles que amam e têm empatia. Ela já fica observando, né, várias emoções, que ela diz que ela vem ali fingindo, e ela vê como que eles reagem a essas emoções. ela observa se tem ali a empatia, ou até mesmo quando é fingido, eles conseguem perceber. E ela fala que, como a segunda natureza deles, né, eu não entendi o que ela quer dizer com segunda natureza, second nature, mas enfim, ela diz que eles são mentirosos, né, isso faz parte da natureza deles. Aí, então, ela diz que ela tenta pegar essas pessoas na mentira. Achei interessante também ela falar isso. Daí ela fala que o tio dela e a avó dela já morreram várias vezes. Eu falei, gente, que estranho, o que ela quis dizer com isso? Aí eu entendi. Ela usava como desculpa, provavelmente na escola, ou com relacionamento, quando queria mentir, né, dar desculpa, inventava que o tio tinha morrido, ou a avó tinha morrido, e na verdade não tinha morrido nada. Teve um sociopata que deu uma entrevista que ele disse também que várias vezes na escola, quando ele não levava o trabalho da escola, ele dizia que o cachorrinho dele tinha morrido no meio da madrugada, e aí, lógico, a professora ficava com dó, já lá, tadinho, né, e aí esquecia. O trabalho que ele ia tomar zero, já não, aí tinha chances e chances de fazer, e mesmo que tirasse nota baixa, acho que a professora ainda dava nota boa pra que a criança não ficasse ainda mais triste chorando pelo cachorrinho que não tinha morrido, né. E ela ri quando ela conta essas coisas, ri. E depois ela fala, eu sou ótima em fingir que tenho empatia. Uhum, alguns deles sim, fingem, fingem mesmo. E ela fala, eu fiz muita gente ser dispensado, né, tomar suspensão na escola. Eu empurrei, e nessa hora ela abre um sorriso de prazer na maldade, ela fala que ela empurrou uma menina da escada, e ela fez ela ser suspensa. Olha isso. Ela empurra a menina, e a menina ainda é suspensa. Ela disse que ela foi defender, ela foi ser justa com a amiga dela, porque essa menina chamou a amiga dela de gorda. Então ela foi fazer justiça com as próprias mãos. Jogou a menina, e depois ainda fez a menina ser suspensa mentindo, né. Deve ter chorado, deve ter falado que ela que empurrou ela primeiro, enfim. E aí a menina foi suspensa. Depois ela conta que ela, uma das piores coisas que ela já fez, que eu acho que é mentira, eu acho que ela fez coisas muito piores do que isso, porque isso é só um exemplo básico do que toda sociopata faz, já conheci algumas, que é desse estilo. Não respeito a ninguém que tem relacionamento, que são homens casados, ou mulheres, porque essa daqui é bissexual. Tá nem aí. Mas ela disse que com mulher, ela não faz nada assim como ela faz com os homens. Com mulher, ela trata bem. Ela tem muito ódio de homem, e dá pra ver. E ela sempre se defende, se justifica pelo mal que ela faz, principalmente com os homens dizendo, ah, eles fazem coisas piores com a gente, então a gente tem que fazer antes que eles façam com a gente. Não é? Como se isso fizesse, então, ser certo o que ela faz de errado. Quer dizer que porque o outro erra, quando ela erra, aí não tem consequência, não tem responsabilidade no que faz. faz porque o outro fez. Aham. Por isso que não muda essas pessoas, né? Porque eles não veem nada de errado, não existem valores morais, não existe nada de espiritual, e vocês vão ver o que ela fala no final do vídeo, gente. Eu não aguentei, eu coloquei um comentário lá, né? Eu e mais algumas pessoas. Mas a maioria acha lindo. Ai, você devia ser coach de mulheres. Eu não sei se ela teve problema, alguma decepção, não justificando, tá? Mas sociopatas a gente sabe que vem de traumas, mas também com certeza tem a parte genética ali, é um conjunto de coisas. Já vem aquela tendência, mas também tem os traumas. Então, não sei se foi da parte do pai dela, eu conheci várias pessoas com esse transtorno, que tiveram problema com o pai, tá? Ou se foi alguma desilusão amorosa, e ela tem um ódio, dá pra ver, né? Misandria, que se chama. Homem narcisista que odeia as mulheres e misoginia, isso acontece muito também. Trauma, às vezes, com a mãe generaliza. Ou com alguma mulher que decepcionou eles ali, e aí pronto. Tudo que é mulher, aí pronto. Quer se vingar daquela que fez o mal pra ele, ou daquele que fez o mal pra ela, e aí agora todo homem tem que pagar. Pelo que não fez, né? Porque quem fez foi aquele ou aquela lá. É uma coisa assim que eu falo, gente, é muita falta de noção. O ódio toma conta, e a pessoa fica cega, né? E aí o diabo faz a festa, com a permissão deles e delas. Ela explica, gente, essa parte eu achei até interessante. Que, falando dessa parte que ela diz que é uma das piores coisas que ela faz, né? Fazia. Ela diz que... Ela acha que não é nada de ruim, na verdade ela está fazendo um favor à sociedade. Ela diz que ela entra em grupos de relacionamentos, e ela adora conversar com homens casados. Ela fala principalmente àqueles que vão lá e mostram a aliança no dedo, né? Que ela começa a seduzir, começa a conversar. Ela diz que é muito fácil, né? Conseguir esses homens fazer o que ela quer ali, manipulando eles, quando ela começa a simpatizar com o relacionamento deles, com o casamento deles. E aí ela diz que ela pega fotos da pessoa que podem comprometer. Aí ela fala, eu posso, como eu posso também não fazer isso, né? E mostrar essas fotos para o respectivo, a respectiva companheira desses homens. Ela fala em tom irônico. Quer dizer, é para se vingar. Então ela vai lá, seduz esses homens que são casados, e aí depois ela vai e conta para as mulheres, manda foto deles, nude, sei lá o que, que ela consegue pegar desses homens, que são homens infiéis também, né? Que ficam de gracinha com outras mulheres em sites de relacionamento. E ela vai lá e conta para essas mulheres. Nessa parte eu acho até que é bom o que ela faz mesmo, porque assim já mostra logo para a mulher, né? Com quem a mulher está lidando, que provavelmente é mais um deles também, um narcisista ou sei lá o que aí, ou que seja um pessoal mau caráter mesmo, que não dá valor à esposa, e que também não merece essa mulher, né? Se for uma pessoa que está ali decente naquele relacionamento também. Já aconteceu comigo isso também e eu agradeci. Na verdade eu agradeço a Deus, não a essas pessoas, mas Deus usou a vida de uma delas para me mostrar que aquele relacionamento que eu estava não era forte como eu achei que fosse, porque ele caiu que nem um patinho. E foi ali que eu falei, eu não quero isso para a minha vida não. Vou ficar brigando por causa de homem que não me dá o valor que eu mereço? Daí logo eu já não quis mais ficar e acabei, né? Desmanchei o relacionamento. Eles não gostam não, só eles podem. Então ela diz que ela faz isso. Mas enfim, depois no final do vídeo ela fala bem assim, gente. Ai, em tom irônico, irônico, irônico. Eu sei que eu preciso de Jesus, mas eu ainda estou esperando que ele apareça. Aí eu não aguentei, né? E mandei lá a passagem da palavra de Deus em Atos 3, 19. E as pessoas falando, ai, você é uma ótima coach. A maioria que assiste, provavelmente são sociopatas também. Aí adoram, vibram, elogiam ela, um ou outro que é que nem nós, né? Da parte de Deus, que tenta levar a luz ali em meio a essas escuridões, essas trevas. E eles não estão nem aí, né? Só Deus, só a misericórdia de Deus mesmo. E aí eu pensei comigo, coach? Ai, você devia ser coach de mulheres, porque você é ótima. Eu falei, é ótima pra fazer um trabalho de coaching pra levar a pessoa pra ir pro inferno. Sofrer no inferno por toda a eternidade. É isso que ela vai estar coaching as pessoas a fazer. É triste, gente, mas é a realidade. Isso existe. E ela fala isso descaradamente. Acha lindo, tem o maior orgulho, né? Se acha maravilhosa e conta essas coisas também. Muito feliz, né? E muitos vão lá e seguem esse caminho também. Mas glória a Deus que nós não estamos lá. Glória a Deus que nós temos nosso Deus que cuida de nós. Graças a Deus que nós temos amor, temos esperança, temos compaixão, amor próprio, temor a Deus. Que isso não existe nessas pessoas. E é isso, gente. É orar e vigiar e ficar longe. Porque essas pessoas vêm como pedra de tropeço em nossas vidas. Trazendo tentação pra que a gente caia em pecado e pra que a gente se afaste de Deus e do propósito que Ele tem pra nossas vidas. Tá? No mundo espiritual isso é muito claro. E se você também vier participar com a gente no clube Narcisistas Expostos que já está acontecendo você vai ter também o curso Narcisistas de Ásia e incluso pra você assistir as aulas. Eu deixo aqui essa mensagem. Espero ter ajudado. Se inscrevam aqui se ainda não forem inscritos. Beijos no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!